Eu gosto mesmo, meu irmão. Gosto de matar é polícia, tá ligado? O que que você faz lá no Morro do Alemão? Mato polícia. Você é matador? De polícia. Só mata policial? E se me perturbar demais, eu mato também. Não, 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 não. Isso era só doidura mesmo de birita mesmo, tá ligado? De birita não tem que matar nenhuma moça. E nem polícia, só não morda nenhuma, não. Só é mineiro, uai. Nem sei disso, nem sei disso. Tá bom, meu irmão. Tranquilo, desculpa aí, tá ligado? Eu não mato polícia, não mato. Não posso matar minha fome, é só... Uma brincadeira mesmo. É, tá ligado?